Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai para um vídeo de novidades do Avaquim Life. Essa terça-feira a gente tem bastante coisa, tem a chegada do Deus Apolo no evento grego, tem a nova caixa misteriosa de Ágis, que tem umas coisas assim muito daorias, e os itens da loja eu julgo como os melhores do evento grego até agora. Antes da gente começar mais esse vídeo então, já vai deixando sua curtida aí embaixo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. A gente vai fazer esse vídeo por etapas, tá? Começando pelos itens da loja, depois a gente vai por um pouquinho ali da caixa misteriosa e depois para o evento do Apolo. Iniciando aqui então, eu diria para vocês que essa nova coleção da Front Row, por causa do Deus Apolo, é a melhor coleção que eles fizeram no evento grego até agora. E é uma coleção que eu tenho vontade de comprar todos os itens. Gente, eu amei, eu amei, assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu gostei desses itens. Aqui a gente tem a bota caçada de Atalanta, aqui a gente tem o Toque de Elos, um trope cropped, cropped de vapores da Pitonisa. Gente, olha esse cropped. Isso aqui é uma vibe Versace, assim, demais. Tem muita coisa da Versace nessa vibe de preto com dourado, tem muito item realmente. E Versace é uma marca, assim, super cara, né? Então, eles fizeram para o Avaquim, eu não sei se eles tiraram inspiração na Versace, porque tem uma coleção da Versace que ela é de deuses gregos. Eu vou deixando as fotinhos aí para vocês enquanto eu estou falando, porque realmente, assim, o negócio é pesado, sabe? E a inspiração é linda, eu queria essas roupas na vida real, mas elas são um absurdo. Aqui a gente tem o escudo de Perseu, o maiô, o short colheita de Demeter. Gente, olha esses shorts aqui, é a coisa mais perfeita do mundo. Shorts larguinho, do jeito que eu gosto. Se tivesse um negócio desse na vida real acessível, eu com certeza usaria. E para a gente fechar aqui, eu acho que realmente o último item é o vestido Penelope em espera. Olha isso aqui, é muito bonito, o corte dele é muito bonito, fica muito legal no avatar. A textura do tecido está perfeita, então, assim, eu amei tudo. E, assim, já que eu tô com a coisa contra, vai ser a primeira coleção que eu vou comprar inteira. Eu, geralmente, não faço isso, sempre tem um item que eu não gosto, mas essa coleção em preto e dourado, eu realmente gostei de tudo. Não tem nada que eu olho, assim, e fale, ai, tá mais ou menos, sabe? Eu realmente gostei de todos os itens. Eu amei que esse maiô, ele é pra ser usado por baixo da roupa, então vai dar pra usar com saia, vai dar pra usar com shorts. Se vocês quiserem vídeo montando lookinho com esses itens, gente, misturando, assim, vários itens do jogo, deixa aí pra mim nos comentários, porque, assim, eu amei, 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 amei demais. Eu gostei muito dessas roupas, de verdade, e eu queria ter dinheiro pra comprar item, assim, na vida real. Com os itens da Versace, nem que fosse o chinelinho de medusa que eles têm, sabe? Porque, realmente, ai, é maravilhoso, de verdade. Se tem feminino, né, galera, tem masculino, geralmente, a única coisa é que pros meninos são só 4 itens, enquanto femininos a gente tem 6 itens, né, porque pros meninos a gente não tem aqui nem um maiô, nem um sapato, mas a gente tem as roupas. Aqui é a bermuda poder espartano, tudo na mesma vibe do feminino, né, galera? Eu amei, de verdade, calça e perião reluzente. Olha isso aqui, é que eu tô com moletomzinho, que não dá pra ver muito direito, mas olha essa calça, é muito bonito, é muito bonito, de verdade. Aqui a gente tem uma jaqueta de prometeu acorrentado. Esse aqui é o item mais diferentão dessa coleção, com certeza, e o mais puxando pro dourado, assim, eu acho só que essa jaqueta, se ela fosse preta com as correntes, ia ficar muito mais na vibe da coleção, né, de preto e dourado. Só falhou isso aqui pra mim, mas de resto... E a gente tem o traje Ulises Ardiloso, que eu gostei bastante. Parece muito aqueles trajes, sabe, tipo, do seu amigo rico, eu não sei se esse é amigo rico, você vai na casa da pessoa e ela tá de roupão, então, esse traje aqui é o que eu imagino disso. Eu gostei bastante também. Acho que eles pecaram na jaqueta, realmente, e de não colocar pelo menos um sapato pros meninos, porque eu acho que maior eles não iam colocar, né? Mas podia ter colocado um sapatinho aqui, algum tênis, alguma coisa, ou chinelo mesmo. Eu não sei se eles podem fazer os itens que eu falei ali da Versace, mas a Versace tem um chinelo de medusa, que é muito bonito. E eu acho que ia combinar bastante aqui com essa vibe dessa coleção, né? Quem sabe o Alvaquim pegue um pouco dos direitos autorais aí e faça um chinelo de medusa mais pra frente. Saindo, então, um pouco do nosso evento grego, a gente tem um segundo, entre aspas, evento aqui no Alvaquim, porque junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Como vocês podem ver aqui na marca, né? Eles estão lançando coisa desde o começo do mês. Começou com a coleção da bandeira trans, e aí foram vindo as bandeiras, né? Semana passada a gente teve da Bi. Enfim, nessa semana, então, a gente continua com o lançamento das bandeiras. Eu acho que agora só tá faltando duas. Eles fizeram essa coleção aqui nas cores. Eu gostei bastante desse macacãozinho. Vocês podem perceber, né, gente, que conforme a coleção vai passando, essa blusa também é maravilhosa, Jáquita Princesa Encantada. Amei o nome. Vocês podem perceber, né, que conforme os coleções vão passando, eles estão fazendo uns itens mais ou menos parecidos, né? Aqui na parte dos macacõezinhos. Então, semana passada teve um macacão aqui. Essa semana também teve um macacãozinho. É mais ou menos a mesma coisa, a mesma vibe. Eu gosto. Eu gosto no sentido de falar que eles estão fazendo as roupas mais ou menos iguais. E aí, se você gostou de um modelo de roupa, você pode comprar o da sua bandeira específica. Podiam ter feito só mais um pouquinho, assim. Por exemplo, esses crópedes que eles fizeram com a bandeira Bia aqui. Ficou muito legal, essas duas da semana passada. Eu gostei bastante. Não tem esses crópedes nas outras coleções. Mas tem a jaquetinha, você tá vendo? Aqui a gente tem uma jaquetinha. Aqui a gente tem outra com outra bandeira. Eu tô gostando bastante dessas coleções que eles estão lançando. E pro masculino, gente, como a das meninas veio de lésbica, do masculino veio o da bandeira gay aqui. E as mesmas cores e os mesmos itens tem um suéterzinho também, que é muito bonitinho as cores. Eles não fizeram trocado, né? Porque, teoricamente, se você tivesse o avatar masculino, você não ia usar do outro. Eu acho que eles podiam ter feito as duas cores, sim, sabe? Porque, às vezes, você quer usar pra apoiar algum amigo, alguma coisa assim. Eu acho que eles podiam ter feito. Eram só quatro itens, né? Então não ia custar muita coisa fazer as duas bandeiras pros dois, né? Mas eu entendo por que eles fizeram isso. A coleção é mais voltada pra você mesmo. Você usar a sua bandeira, né? E não pros seus amigos exatamente usarem a bandeira pra te apoiar. Enfim, se for lançar mais coisa mesmo, vai ser na sexta-feira que vão vir os restantes aqui das coisas do evento do Orgulho. Até porque junho já tá acabando. Mas eu achei o máximo. De verdade, que eles realmente se preocuparam em lançar coisas de todos aqui dentro do jogo. Indo agora aqui pra parte das animações, a gente tem algumas poses e algumas ações. Aqui, gente, da Flawless, vieram essas poses de maquiagem. Então a gente tem ali a base de Afrodite, muito bonitinha também, a avatar usando batons, gelical. Tá vendo? Tudo realmente da sua avatar ou pro seu avatar fazer as maquiagens. Aqui tem um de perfuminho. E ali a gente tem aquele primeiro que eu tinha mostrado pra vocês, fragrância celestial, que também é de perfume. Tem um da máquina de construção aqui, delineador de olhos brilhantes de teia. E pra que que servem essas poses aqui? Vocês podem estar se perguntando. O Avakim lançou alguns itens que são de maquiagem. Tá vendo aqui? Batom e pó compacto divino da Flawless. Tem na máquina de construção, base compacta. Tem o delineador, né? Segundo de vista. Olha esse potinho de delineador. Então assim, essas poses são pra ser usadas com esses itens que o Avakim lançou. E aí você pode colocar a maquiagem na mão do teu avatar e escolher a pose que corresponde à sua maquiagem, que deixa certinho ali. Eu tinha comentado quando as maquiagens lançaram, né? Que eu achei realmente que o Avakim ia fazer um conjunto de ações pra usar essas maquiagens, que não faz sentido só a gente deixar na mão do avatar, né? Eu achei bem legal, até pra quem grava filme dentro do jogo, pra quem grava historinha, isso aqui vai ajudar demais. E tirando ali as ações, a gente tem as poses do deus Apolo, que é o nosso quarto deus grego do evento Juséia. A primeira é Evitando o Mal. A gente também tem o deus da dança. E o outro é o Apolo Atirando ao Longe. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Achei que ficou bem legal, até com o meu casaquinho aqui. A manga dele ficou muito certinha. São só três poses de Apolo, tá? Aí, Evitando o Mal, ela é da máquina de construção. E pra quem quiser uma ação, gente, a do delineador é da máquina de construção. Se você for aqui na loja, o delineador, ele não é da máquina de construção. O que é da máquina de construção é o pozinho. O delineador você tem que comprar. Mas aí já ajuda bastante, né? Já facilita muito ter a ação do delineado na máquina. Já mudei meu look aqui, porque agora a gente vai começar a falar do evento Juséia mesmo. Começando, então, pela caixa misteriosa. A nova caixa misteriosa de Hades. E, gente, tem quatro itens aqui. Três deles são muito legais. Aqui vocês já conseguem perceber que tem o conjunto de animação de fantasma, que ele é maravilhoso. Tem o cérebro do Halloween, que é a coisa mais lindinha do mundo. E tem uma asa que é muito bonita também. Além daqueles itens ali que aparecem pra gente, também tem a parte aqui da caixa misteriosa dos dois icons, que a gente já consegue perceber que são exclusivos. Esse vestido preto eu já achei maravilhoso também. Nenhum daqueles itens vai aparecer pra mim, porque eu já tenho eles. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, a versão feminina da asa é essa asa aqui. Asas Anjo do Abismo da Cosmos. A que tá aparecendo ali na fotinha. É a versão masculina, tá? Eu já tenho a versão feminina, então se for ganhar alguma coisa vai ser a masculina mesmo. O conjunto de animação de fantasma também, eu acho que todo mundo sabe qual que é, né? Ele é o xodozinho do Halloween. Todo Halloween o povo compra bastante dele. Então, assim, tá na caixa misteriosa. Ele é um conjunto ótimo pra usar com asa também, porque deixa a avatar flutuindinho assim, muito bom. E o cérebro, né? Que é o nosso petkin. Eu não sei se vocês lembram dele, mas ele também é do Halloween. Aqui a gente tem a quimerinha, que é de lá. E o cãozinho cérebro. Esse petkin, gente, ano passado ele tava vendendo, e na retrasada ele fazia parte do evento de construção dos petkins do Halloween. Ele é muito legal. Ele é um pouco difícil de usar no perfil, assim, porque você tem que usar uma pose bem certinha, pra você não dar na cara do cachorrinho, assim, né? Um chutinho nele. Mas ele é muito bonitinho. Eu gosto bastante dele. Assim, bonitinho, eu não senti tudo que é um petkin assustador, mas eu acho ele muito fofo. Então, assim, né, galera? Mais uma vez aí, a caixa misteriosa valendo super a pena com itens muito legais. Abram ela, abram a caixa grátis, sei lá, sabe? Vai que você dá sorte aí de ganhar uma asa na primeira rodada, isso acontece com muita gente. E se vocês quiserem que eu tente abrir caixas misteriosas de asas aí no canal, pode deixar nos comentários. Bora, então, pra última parte desse vídeo, que eu conheci o nosso novo deusinho grego, que apareceu no jogo, o Apolo, aqui com a novidade Espaço Solar de Apolo, sete dias restantes. Descanse nesse refúgio exuberante, conheça a Apolo e ganhe seu favor, para desbloquear novas recompensas. Relate na piscina, tire selfies, e aproveite a área mágica em todas as horas. Pegue um só agora mesmo. Aqui você já tem o ir agora pelo evento. Mas caso o evento não esteja aparecendo pra você aqui, gente, você pode ir no Viajar, em locais sociais que vai aparecer aqui o Espaço Solar de Apolo. Vamos entrar lá e ver como ele tá, então. E aí, beleza? Meu nome é Apolo, gente. Olha esse avatar. Meu Deus do céu. Já ouviu falar do sol? Sim, bem, na verdade sou eu. Bem legal, não é? Eu devo dizer que é bem quente. Meu Deus, amigo, olha esse spa. Gente, fizeram aquele spa, tipo, da Icon, assim, com o Deus Apolo. E vibe Versace total, né? Eu falei pra vocês, a Medusa da Versace, a gente tem muito essa vibe aqui nessa sala. Vamos dar uma olhada aqui nas coisas da loja, né? Aqui abre um pacote de avacões, tem umas nozinhas, um negocinho bonitinho. Vamos ver esse nozinho de loja aqui. Mas, gente, é o spa da Icon, assim, melhorado, né? É estilizado pro Deus Apolo. E aqui a gente tem outro nó de loja, né? Que é o kit da Spa da Icon, realmente. Porque o spa do Apolo, ele é o spa da Icon. Tem as cadeiras de massagem, tudo personalizado. Eu adoro esse spa da Icon. Eu acho essa sala maravilhosa. E realmente reformada, assim, pra Apolo. Combinou demais. Vamos falar, então, com o nosso novo deusinho grego aqui. Tem o Pilar de Era pra interagir, várias coisas. E pra falar com ele, você tem que ir nadando, né? Porque é o spa, então você realmente precisa colar lá do lado dele nadando. Gente, olha esse avatar! Vejo que vocês, os avaquins passam muito tempo nas mídias sociais. Também amo publicar fotos minhas. Vamos tirar uma foto juntos. Hora da selfie. Vamos lá, amigo. Com certeza eu vou tirar uma foto com você. Gente, esse avatar tá muito bonito. Não tenho condição. Olha isso aqui, tá muito, muito bonito. O Havaquim precisa urgentemente fazer esses avatários no jogo. Ótimo, só não publique as fotos em minha aprovação primeiro. Eu tenho uma imagem a zelar. Aquele amigo, né, que gosta das fotos sempre perfeitas no rolê. E aqui, então, a gente tem os itens dele, né, gente? Eu tô com os favores dobrados porque eu comprei a asa pra entrar naquela sala do Hermes com vocês. Mas tem uma tatuagem, um colar aqui. Esse papel de fundo de perfil. Gente, olha isso aqui. Muito lindo. Eu acho que é o item mais legal. Aqui, esse de 120, eu não sei o que que é. E ali tem um kitzinho de flechas. Mas assim, olha este avatar. Maravilhoso. Não tem condição. Eu gostei bastante. Vamos dar uma olhada aqui nessa tatuagem. Só a tatuagem Deus da Luz Solar. Vou ver a versão feminina e masculina com vocês. Onde que ela é. Mas é uma tatuagem de braço aqui. Tá carregando. Tá bonitinha a tatuagem. Tá mais ou menos no estilo do que eles lançaram ali a coleção pra loja, né? Mas eu gostei mais do fundo de perfil mesmo. Esse fundo de perfil, ele vai ser ótimo. Porque vai dar pra combinar super. E, gente, mais uma sala linda que fizeram. Mais um avatar maravilhoso que fizeram. Eu não vejo a hora de ter essa qualidade de gráfico nos nossos avatares. Tá tudo muito bonito, realmente. Eu não sei se vai chegar mais Deusinho grego aí pro nosso evento. Então, assim, dêem uma olhada aqui na sala do Apollo. Vê aí os itens pra vocês já pegarem. Porque vai ter menos tempo pra pegar os dele, né? Já que ele é quase um dos últimos, assim, se não o último do evento. E eu acho que, principalmente, esse papel de fundo de perfil vai valer a pena demais. Vai dar pra usar em várias combinações. Então, assim, né? Galera, aproveitem. Porque é item de graça aí pra gente. E um avatar belíssimo também, né? Assim como todos os outros que eles fizeram pra esse evento. Eles arrasaram demais na qualidade gráfica dos avatares. Bom, meus queridos. Esse foi o nosso vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a curtida aí embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho. E comenta aí embaixo pra mim o que vocês acharam da novidade dessa terça-feira. Se vocês gostaram do evento do Apollo, das poses de tudo. Pode deixar pra mim aí nos comentários. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão, adoro vocês. E até o próximo. E até o próximo.